Ok? Você de casa já se viu sentado numa mesa de bar, na sua casa ou no seu trabalho conversando com alguém e essa pessoa não saía do celular? Sinais dos tempos. Pois é, meu amigo. Pois sabe que esse tipo de atitude, além de não ser muito educado, pode até transformar você numa pessoa antissocial. Já fio para as ruas para saber o que as pessoas pensam a respeito desse fato. Veja aí. Sabe aquelas pessoas que não seguram no notebook nem no celular e estão sempre em redes sociais ou mandando mensagens? Pois é, nós temos exemplo. E não sou eu não. Ela aqui, inclusive, dá uma paradinha para a gente poder conversar. Camila, você deve ser vítima de muitas caras feias, né? Sim, normalmente. Porque, olha só, a gente está conversando aqui e você está mandando mensagem. O que você está postando aí, por exemplo? Acabei de postar que eu estou na band de frente para a câmera. Pois é, não era melhor você conversar comigo, não? Estou conversando, fazendo as duas coisas. Pois é, mas isso é estranho, porque na verdade você está conversando com pessoas que estão longe de você e eu estou de perto. É porque isso usa para aproximar as pessoas também. É, entendi. Porque aí quando você estiver perto daquelas pessoas que estão longe, aí você conversa comigo. Exatamente. É bacana, é bacana isso aí. E outra coisa, eu estava vendo o seu Facebook, eu acredito que você sabe que o Facebook é uma coisa aberta, é terra de ninguém. Eu nem sou seu amigo no Facebook, mas estava vendo o seu Facebook. Por quê? Uma amiga em comum curtiu que você estava num futebolzinho, eu vi aqui no mapa, você estava num futebolzinho e você ainda dá o mapa para o sequestrador. É, na verdade eu fiz um check-in e aí acaba aparecendo o endereço. Tem umas regras de etiqueta nessa parada, entendeu? Que às vezes você deve estar infringindo algumas delas, hein? Acredito que sim. Vamos ver, vamos ver o que o pessoal acha. Está sozinho, está seado, está com medo. Você já conversou com essas pessoas que ficam mais no celular do que conversando com a gente mesmo? Já, já. Você tem amigos assim? Vários, por sinal. Muito chato. É uma regras de etiqueta, né? Às vezes a pessoa quer conversar com você, mas fica tweetando. Às vezes você está em um jantar, num restaurante, alguma coisa. Não conversam e ficam lá tweetando, estou comendo, estou fazendo isso, estou em tal lugar, mas não interage com quem está lá na mesa mesmo. Ao invés de comer, fica dizendo que está comendo. Hoje em dia é tudo isso, né, cara? É rede social mesmo para qualquer coisa, para conversar, para comer, enfim. Mandando mensagem para quem? Namorada. Pois é. Ao invés de falar com ela pessoalmente, fica mandando mensagem, né? Você é desses caras que ficam mandando mensagem quando está conversando com outra pessoa? Ah, costumo fazer isso bastante. Vocês é do tipo que mandam mensagem para as pessoas enquanto estão conversando, né? Demais. Vocês colocam coisas pessoais no Facebook? Colocamos. Você posta muitas coisas no seu Facebook pessoais? Bastante. Fico conectada o dia inteiro. Eu acho que manter a comunicação com todo mundo sempre é bom. Me passa o seu Facebook? Se eu te dou o meu Facebook, faço. Não pode. Por quê? É perigoso. Você me passa o seu Facebook? Não. Você não pode passar o Facebook para quem você não conhece. Aí, ó. Pessoa sensata. É isso mesmo. Você não me conhece, né? Claro. Ainda. Você para de ficar mandando mensagem quando está conversando com outras pessoas. Tá bom, mas eu vou parar. O que você acha que fica interessado se você está indo para a academia ou não? Boa pergunta. Meus amigos, talvez. Você é bem das expressivas. Estou gostando. Vamos lá. Estou vendo aqui. Você... O celular é bonito, hein? É se eu te falar. Eu sou da Ferrari. Ah, legal. Da Ferrari. O senhor tem uma Ferrari? Tenho uma Ferrari. Ah, bacana. Deixa eu te perguntar. Você é um desses caras que fica mandando mensagem enquanto conversa com os outros? É demais. Ficou mais fácil. É melhor do que você ficar conversando. Você entendeu? Pessoas que falam alto ao celular. Te irritam? Demais. Muito. Por que você está falando alto aqui agora? Porque a minha mãe me estressa. Aí o pessoal todo igual eu escutei seu assunto todo. Ah, foi? Ah, tá. Desculpa. Doutor Bruno, é normal esse tipo de comportamento? É, na verdade, esse tipo de comportamento, igual a qualquer outro comportamento, né? Ele é normal ou não é normal na medida que ele afete ou não a vida da pessoa. Amigos ficam bastante no telefone, durante o trabalho, no Facebook, Twitter. Então, quer dizer, se o uso dessas tecnologias via celular puder acarretar alguma questão nas relações de trabalho, nas relações pessoais, tirar o sono da pessoa por essa compulsão de estar ali verificando se tem alguma coisa nova, se há alguma atualização... Sou muito atualizada mesmo. Podemos aí dizer que não seja normal. E uma dica para a pessoa, então, entender se ela está normal ou não nessas vias tecnológicas? É, uma dica é você prestar atenção um pouco nas relações ao seu redor, como essas pessoas que estão com você são afetadas por isso. Você já foi vítima de estar conversando com a pessoa e de repente o telefone dela toca? Sim. É chato, né? É. Você acha que isso falta de educação? Sim, muito. É, tremenda, né? A pessoa tem que ter o bom senso, saber a hora certa falar no celular. Peraí, peraí, que eu estou no meio de uma matéria. Peraí, só um pouquinho. É chato, né? Nossa, é demais. Que recado você dá para essas pessoas que fazem essa falta de educação? Que é uma falta de educação, não é mesmo? É verdade. Está conversando com você numa mesa e está no Facebook, mandando mensagem, em vez de conversar com você. Ah, já aconteceu várias vezes. É, tem disso mesmo. Deixa de prestar atenção na conversa para ficar olhando esse tipo de coisa, assim. É a falta de respeito com o próximo, né? Que às vezes não presta atenção naquele que puderia ser útil para ele, para a própria pessoa. Mas talvez o papo no Facebook está mais interessante do que o pessoal, né? Mas não deixa de ser uma falta de educação. Não, é com certeza acontece direto, principalmente na faculdade, na rua. E o recado que eu dou é que se você está... Não, não fala nada não, mas acho meio falta de educação, né? Não, não. Deixa um pouquinho com o Willian aqui. Isso é caô, né? Caô furado do cara que está no telefone. Não, não. Vai de baby doll. Vai ser bem bacana. Leva uma cenoura. Leva uma cenoura no cabanete também. Tranquilo. Leva. Vai ser legal. E essas pessoas que você fica sabendo da vida delas, da vida pessoal? Não é chato isso? Muito. Pô, cara, você está mexendo no celular. Como é que você quer que eu dou um recado? Se eu ser entrevistado, eu estou mexendo no celular. Porque estão me ligando, olha. Aqui. Mas vai de... Vai de baby doll, é melhor. Assim como você, e agora, né? Hã? 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 Se você está ali na presença da pessoa, acho que a pessoa tem que te dar educação de estar ali conversando com você. Hã? Por exemplo... Se integre mais com as pessoas, respeitando ao próximo, né? Se você não quer conversar com essa pessoa, eu não... Não converse, não digite nada. Ou, pelo menos, não peça para dar entrevista, né? Sai fora. Sai fora. Alô? Alô? Não quer falar comigo. Tá vendo? Por quê? Porque o senhor está conversando comigo. Quando estiver conversando, não é legal ficar no celular. Hã? Hã? Não entendi nada. Matérias interessantes sobre internet hoje. Você tem um caso engraçado que eu tenha vivido aqui? Eu só tenho casos engraçados. Eu não tenho nenhum caso sério, entendeu? Muito obrigada. De nada. As ordens. Estava escrito muito obrigada. Você improvisou bem. Viu aí? É a tecnologia. O mundo da tecnologia está avançando, avançando, avançando. Gente, tem gente que está em festa. Às vezes, a pessoa está numa festa, ela fica mais no celular do que aproveitando a festa. Parece que o evento que ela está conversando no telefone é sempre melhor pelo lugar onde ela está. Ou seja, e assim ela parece que não vive nunca aquele presente. Eu amo a tecnologia, acho que a tecnologia veio para ficar. Essa questão do celular, de mandar mensagem, trocar informação, super legal. Mas eu acho que essa matéria, ela traz uma reflexão para a gente. A reflexão daquela história de que olhar no olho, conversar com a pessoa, dar atenção. E isso eu falo também por uma matéria que você faz. Você entrevistar uma pessoa olhando para ela é fundamental. Claro que foi brincadeira, né? Do já vim, essa coisa toda. Mas assim, a matéria tem toda essa reflexão para levar você, telespectador, a repensar o seu comportamento. Está do lado de uma pessoa, dê atenção para ela. Depois eu converso com você, se não é prioridade, se for uma prioridade, tudo bem. Mas se não for, aproveite melhor o momento de poder olhar no olho, falar que a pessoa é importante, que ela é querida. Porque olhar nos olhos é também uma expressão, uma forma de dizer que quem está diante de você é tão importante quanto você mesmo. Então a gente tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Muito legal essa matéria que leva você, telespectador, a uma reflexão. E essa também é uma das nossas propostas.